e fala galera beleza bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal e hoje olha só que que eu tenho aqui aquele pochezinho né um dos últimos aí que saíram hot wheels tá escala 164 que que eu vou fazer nesse vídeo galera vou trocar essas rodas de essa roda até que é bonitinha ó a miniaturinha bem legal bem detalhadinha tá olha esse gráfico e pintura bem bonita miniatura e preto fosco com um amarelo e tal bem bacana porém vou deixar ela mais top ainda galera o que que eu vou fazer rodinhas aí do cláudio da ac custom tá vou deixar o contato de whatsapp dele na descrição para vocês para quem tiver interesse em comprar as rodas aí olha só essas rodas são de 12 milímetros tá eu queria colocar esse modelo nessa roda porém o de 10 mas eu só tenho o de 12 então vamos ver como é que vai ficar talvez fique um pouquinho pegando né a roda fica um pouco travada mas olha só que lindo é essa roda é a roda certa para essa miniatura tá na minha opinião então vamos lá vamos começar vou abrir ela aqui a nossa parafusadeira zinha com a broca olha só vamos desgastar aqui a cabeça do arrebite lembrando galera que essa forma que eu faço tá deixa nos comentários aí como que você faz né a gente interagir já fortalece aí no like ative as notificações tem muito vídeo bacana aí no canal essa semana eu tava muito atarefado galera não postei muita coisa para vocês né mas tem um paciência aí que toda hora tá saindo vídeo bacana vamos tirar aqui o arrebite tá aí eu acho que aqui já dá aí eu vou trazer vou tirar aqui em off atrás já volto com ele solto beleza então tá aqui ó miniatura já tá aberta ó furação aí perfeita tá lembrando que se você fizer uma furação perfeita galera você não precisa parafusar não precisa botar cola nada disso vamos deixar aqui de lado a carroceria vamos trabalhar aqui com chassi como que eu faço vocês podem ver que tem três pinos segurando o eixo eu sempre tiro esse pino que tá sozinho eu corto os dois com estilete muito cuidado com estilete você que é criança aí peça sempre ajuda para um adulto tá e olha só tirou a rodinha sai facilmente tirou rodinha sai beleza agora o que que a gente vai precisar fazer quem acompanha meu canal aqui já sabe disso eu utilizo uma lixa uma lixa ó para poder fazer o que desgastar um pouco aqui galera essa fenda aonde passa o eixo porque o eixo aqui do ac custom ele é um pouquinho mais grosso do que o eixo original da hot wheels tá então a gente precisa fazer isso para ficar girando livremente então ó vamos abrir um pouco aqui esses dois pininhos que sobraram só para a lixa poder correr dentro da fenda lembrando que eu tô utilizando as rodinhas de 12 milímetros nessa miniatura vamos ver se vai se vai ficar legal e aí você coloca a lixa ali ó e vai fazendo isso aqui ó bota um pouquinho de força para poder fazer a fenda legal quando a lixa tiver correndo 100% sem você fazer praticamente força nenhuma mais é que tá pronto é rápido olha aí tá vendo que desgastou aí ó desgastou o que a gente precisava vamos fazer aqui também deixa a lixa reta ó nessa posição 90 graus vai passando com calma com cuidado até ela correr livre pois que ela correr livre ó vai tá pronto deixa eu ver aqui mais um pouquinho acho que aqui já dá agora vamos pegar aqui a nossa rodinha lembrando que o contato do vendedor tá na descrição aí é o contato de WhatsApp pessoal dele rodinhas aí top galera pneuzinho de borracha bem bacana ele tem uma infinidade de modelos tá já mostrei vários modelos aqui no canal para vocês ó vou pegar o eixo vou segurar com alicate né e aí bota a rodinha virada com a frente dela para baixo coloca ali no furo muito cuidado para não estragar sua roda só forçar um pouquinho que ela vai entrar ó a linha ali certinho geralmente fica uma sobrinha de plástico olha aí tá vendo você tira ó tá perfeito agora vamos medir aqui ó pode ver que tá passando livremente agora no nosso olha aqui ó a gente desgastou um pouco a fenda então passa livre tá vendo olha só tá vendo que aqui aqui talvez eu preciso cortar um pouco dessa desse eixo ali ó da roda para roda entrar mais para dentro tá vendo aí vamos ver como é que vai ficar sem cortar se precisar eu corto né é que ver vamos fazer um teste aqui logo é só para gente ver mais ou menos ó eu sei que vai ficar lindo cara eu só quero ver se vai e aí e olha só eu acho que não vai precisar cortar não tá um pouquinho para fora roda mas olha já dá para a gente ter uma noção né vamos continuar então dependendo eu corto se ficar estranho ela um pouquinho saindo para fora assim fica até legal dá mais para um porte então olha só agora que que a gente vai fazer vai medir mais ou menos aqui bem que aqui acho que já dá não sei se vai precisar cortar o eixo não viu talvez não precise vamos ver essa miniatura ela tem uma uma caixa de roda bem legal ó ó mesmo esquema do outro lado e ajeita ali para a ponta do eixo não ficar saindo para fora né da roda que fica feio tira o excesso ó cara caiu com uma luva galera olha sem folga nenhuma vamos só ver como que ficou aqui na miniatura lembrando que eu só tô utilizando a parte de trás só para a gente ter uma noção ó ó e olha aí e ficou legal girando ainda ó que top mano então vamos continuar para a gente finalizar galera nossa nem precisou cortar geralmente esse eixo esse eixo do ar sem custo ele é um pouco maior né e aí tem que cortar um pedaço e tal mas como esse porte ele é bem largo não precisou tá e vai ficar lindo ó tiro o excesso zinho aqui e tal mesmo esquema aqui galera não esquece de deixar o like aí para a gente não tá isso é importante quem puder aí que é fã do canal que conhece meu meus vídeos aí puder compartilhar aí é melhor ainda ó vamos lá e você que tá chegando agora seja muito bem vindo bastante gente nova chegando aí no canal valeu mesmo tamo junto galera é nóis então tá aqui vamos só ver aqui como é que a gente vai deixa eu botar aqui o vidro como eu falei tá muita gente pergunta como é que você fecha a miniatura depois como eu falei galera se você fizer uma furação perfeita você não precisa fazer nada é só fazer isso aqui montar ela normal tá ó colocar aqui vamos ver aqui vixi caiu se você fizer uma furaçãozinha top você não precisa fazer cola parafuso nada disso mas tem tem esses dois métodos né cola e parafuso tá é a frente já aí a frente galera acho que vou precisar cortar o eixo viu mas olha caralho ficou lindo galera olha isso ó ficou sobrando um pouco tanto na frente como atrás mas na minha opinião tá legal assim mas porém eu vou tirar um pouquinho do eixo na frente galera porque ele tá ele tá passando se bem que tá bem alinhado as duas né olha aí que que vocês acham acho que vou deixar assim mesmo então tá aí ó a miniatura não abre ó tô forçando aqui ó ela não solta porque a furação foi feita perfeitamente então tá aí miniaturinha lacrada vamos deixar ela aqui ó o good year escrito para cima tá aí vamos finalizar o vídeo com chave de ouro cara ficou lindo demais já comenta aí que que você achou olha só já fortalece aí deixa aquele like lembrando que o contato do vendedor das rodas tá na descrição tá tem muita coisa legal chama ele lá que ele vai te atender galera um abraço a todos vou ficando por aqui valeu até a próxima vamos lá